A gente começou a semana, um monte de coisa ruim. Como é que ia chegar na sexta-feira sem isso? A gente começa o BG repercutindo a violência no leste de Minas. Gente, eu fico assustado com a nossa região, viu? É preocupante, viu? Um homem foi assassinado nesta sexta-feira em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, a vítima seguia para o trabalho de bicicleta quando foi surpreendida por disparo de arma de fogo. Ora, 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 se não é nas proximidades daquela localidade que eu acabei de mencionar ali. Estou errado, Bebiano? Não é para o lado do aeroporto, não? É, oi? Meu Deus do céu. Gente do céu. Olha a reportagem aqui, pode balançar. Foi na Avenida Industrial, próximo ao Aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, em Governador Valadares, que Fagner Alves Pereira de Souza, de 42 anos, foi morto a tiros. A ação criminosa foi registrada na manhã desta sexta-feira. Moradores chamaram a polícia porque ouviram cinco disparos de arma de fogo. Fagner estava seguindo o caminho diário para o trabalho. Logo cedo, às sete horas da manhã, de que o indivíduo estava caído ao solo, né? E com sinais de estar morto já com disparo de arma de fogo. Então, depois disso, deslocamos até o local e realmente constatamos o óbito da vítima. E o patrão da vítima relatou para a gente que ele estava indo para o serviço, indo para o serviço dele às sete horas da manhã. Recebeu informações de que o indivíduo estava caído e veio até o local. Fagner era morador do bairro Mãe de Deus, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, ele era suspeito de uma tentativa de homicídio em 2020 e tinha várias passagens por tráfico de drogas. No sistema da PM, a gente consegue verificar lá que ele tem várias passagens por tráfico de drogas, tem também envolvimento em uma tentativa de homicídio recente. Então, assim, ainda é complexo falar qual foi a motivação, mas já temos uma linha de pensamento com relação a isso. A vítima foi encontrada caída sobre a bicicleta que pedalava. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os procedimentos periciais e confirmar as causas da morte. Os policiais militares ainda não têm pistas sobre o autor do crime. Até agora, a gente não tem ainda pistas de quem possa ser o autor do fato. Estamos diligenciando nesse sentido e peço apoio da população, se puder contribuir com a gente. A gente está evitando todos os esforços para poder dar resposta a esse crime. Agora a gente vai terminar aqui a perícia e a Polícia Civil agora vai fazer os trabalhos investigativos, colher as demais provas, né, para a gente poder chegar à autoria do crime. A gente vai vendo essas cenas do cotidiano, elas vão se repetindo aqui, né. Filhos da terra caídos ao solo aí. A questão da vida pregressa, se tem envolvimento ou não, aí não me diz respeito, né. Não me diz respeito, diz respeito o tema da violência que realmente nos assusta por demais, né. Por demais. E veja que não tem a ver com área, né. Ah, aquele bairro lá, Nicoméde, é isso e aquilo outro. Aquele outro bairro lá é isso e aquilo outro. Porque na minha época de infância, ah, meu carapina era pichado com o pior barco que tinha embaladado. Não sei o que, não sei o que, do carapina. Não tem a ver com isso não, filho. Aí, na lateral ali, ao lado, está o aeroporto de Governador Valadares. Há poucos metros à frente, está a delegacia regional da Polícia Federal do Governador Valadares. Vai vendo aí. Como mata essa cidade, né. Nossa, Deus. Aí a investigação não é comigo não, tá, gente. Estava lá o delegado, estavam lá os policiais, aí o inquérito vai correr, né. É.